Tá funcionando! Hollywood está filmando as nossas vidas e quer saber de mais uma coisa. Eu não quero mais matar ninguém nem explodir prédios. Você quer saber por que... Sabe, você deve ser um mágico, William. Isso funciona de verdade. O ingresso é seu, Danny. E quer saber? Eu acho que a magia foi sua também. Vem cá. Já te contei que quando eu tinha sua idade, meu pai me levou pra ver púfalo meu? E aí nós fomos aos bastidores pra ver o touro sentado, que era o curandeiro dele.